O consumo de drogas é motivo de preocupação acadêmica? No Campus 1 da Universidade Federal de Goiás, está localizado o Centro Regional de Referência de Formação Permanente sobre Drogas, o CRR. O projeto é para oferecer quatro cursos para cinco turmas de profissionais do Sistema Único de Saúde e de Assistência Social, profissionais que já trabalham com usuários de drogas. A iniciativa da UFG é uma forma de prestar um serviço informativo a respeito do uso indiscriminado de drogas. Eu acho que nessa questão de uso de drogas, as pessoas precisam ser mais esclarecidas, inclusive álcool. Eu falo que a gente precisava de fazer uma campanha de... Você pode beber cerveja, mas toma água junto, porque você não desidrata tanto, você fica melhor. E não fica com dipileque tão rapidamente. Eu acho que até uma... Isso é uma abordagem que a gente trabalha, chamada de redução de danos. O Centro de Referência sobre Drogas é a UFG ligada no bem-estar da população. Tu é petipudo, né?